Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, e o nosso tema agora é Essa pessoa sente saudades de mim? Será que ela sente saudades de você, gente? Vamos mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela sente saudades de você. Canal Enigma do Oriente, se ela sente saudades, se ela sente sua falta... Lembrando a vocês, ó, peço que compartilhe esse vídeo, marque o canal, ative o sininho Pra você ser notificado toda vez, tá? Que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Simples assim. Lembrando a vocês, que se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa, tá bom, pessoal? Lembrando, pra você que quer uma consulta e não pode pagar o valor integral, fiz uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via áudio, pelo WhatsApp, tá, gente? Sem necessidade de marcar horário pra essa promoção, tá bom? Uma consulta completa tem que marcar horário sim, tá bom? E o nosso tema é se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Você vai mentalizar a pessoa e vai trazer a energia dela pra cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Bom, as três opções estão feitas. Você vai fazer a sua escolha aí. Opção 3, o baralhinho azul claro. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 1, o baralhinho roxo. Vou afastar as duas opções aqui. Vou dar início pro vídeo não ficar comprido, tá? Pra quem escolheu a opção 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal. Pra quem escolheu aqui a opção número 1, tá? O baralhinho roxo. Essa pessoa é uma pessoa que tem muita segurança, tá? Em relação a você. Ela sente saudade porque tem amor por você. Ela gostaria de estar dando uma estabilidade pra você. Ela sente uma alegria imensa quando pensa em você. Ela acha que você é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que tem bastante, bastante, bastante qualidades. Você é uma pessoa bem honesta. E essa pessoa pensa em celebrar com você ainda alguma coisa, tá? Esse fim, esse término que teve entre vocês é uma coisa temporária. Se a pessoa lembra muito de você, sente muita saudade. Eu vejo que logo, logo, vocês vão ter uma vitória juntos, tá? Essa pessoa tem um sentimento de lealdade com você muito forte. Você não sai da mente dessa pessoa. Se a pessoa te acha uma pessoa leal, uma pessoa confiável, uma pessoa amiga. Uma pessoa pra se ter ao lado, tá? E já existe um sentimento enraizado entre vocês. Por isso que essa pessoa pensa em você. Por isso que ela lembra de você. Vejo que tem muito desejo. E movida pelo esse desejo, ela vai vir até você, tá? Provavelmente, logo, logo, ela vai querer vir pra você. Pra poder marcar algum encontro. Pra poder te ver. Eu vejo aqui ela se movimentando. Trazendo uma certa alegria pra sua vida aí. Essa pessoa sente só a falta. Sente saudades, tá? Te acha uma pessoa maravilhosa. Ela não está mentindo quando fala pra você que... Que ela não está com você por enquanto, porque ela está resolvendo situações. Então, se ela te falou isso, pra maioria das pessoas, ela realmente está falando a verdade. Entendeu? Ela está agindo outras coisas pra poder vivenciar uma vida com você de uma maneira única, tá bom? Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Lembrando, promoção, 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Vagas limitadas, hein, pessoal? Promoção está quase acabando. Bom, opção 2, se essa pessoa sente saudade, sente falta de você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gente, pra você que escolheu aqui a opção número 2, com certeza essa pessoa sente saudade. Tá igual o número 1, na verdade, né? Carta do Sol se repete aqui. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra celebrar, uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa fiel, tá? Essa pessoa gostaria muito de estar com você novamente. Eu vejo pra muitos aqui um reinício, tá bom? Um reinício de um relacionamento, uma reconciliação. Vai ter um encontro, sim, onde vocês vão sentar e conversar pra poder acertar as coisas. Depois dessa conversa, vai ter uma grande virada na situação de vocês aí, tá? A verdade vai estar vindo à luz depois dessa conversa. Vejo que dúvidas vão ser sanadas e a saudade vai prevalecer. A esperança de ter esse relacionamento vai voltar aonde vocês vão se acertar, tá? Eu vejo uma abertura muito grande no caminho de vocês depois dessa conversa que você vai ter com essa pessoa. Vai ser uma renovação que essa relação precisava. Essa pessoa te acha leal, te acha uma pessoa pra ter uma família, pra ter uma estabilidade real. É uma pessoa que ela tem ciúmes de você, procura saber por onde você está, entendeu? Procura saber da sua vida. E ela vem querendo trazer pra sua vida uma estabilidade, uma segurança, tá? Essa pessoa vai, pra algumas pessoas, ela vai desejar, sim, formar uma família com você. Pra outras pessoas, essa pessoa tá dizendo uma segurança na relação de vocês aí. aqui é uma reconciliação. E essa pessoa sente saudade de você, sente sua falta, sim, tá, gente? Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. especialidade é uma ração amorosa. Lembrando a vocês da promoção, tá? A promoção, além das consultas completas, né, por videochamada, temos a promoção de 5 perguntas respondidas por um valor simbólico via gravação de áudio de WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar a consulta pra essa promoção. Opção 3. Se essa pessoa sente saudade de você. Lembrando, gente, deixe o seu like, marque o canal, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que vier um vídeo novo para o ar, tá bom? Você ajuda o canal e com isso você é ajudado. Um altinho 3. Se essa pessoa pensa em você. Vamos lá pra você que escolhe a opção 3 aqui. Se a pessoa pensa em você, sim, a pessoa pensa em te mandar uma mensagem, mas toda vez que ela pega no telefone, ela trava, ela não manda mensagem, porque existe um bloqueio, existe todo um distanciamento que impede essa pessoa de mandar essa mensagem no momento. Existe algum tipo de mágoa ainda. Mas essa pessoa tem amor por você, te deseja muito, tem sentimento verdadeiro por você, só que tem alguma coisa que tá roubando essa energia de vocês aí. tem alguma coisa impedindo essa pessoa. Alguma coisa que aconteceu tá muito forte na mente dessa pessoa ainda. Por isso que ela não consegue dar um passo. Aqui eu vejo que essa pessoa sente saudade, mas ela vai esperar um pouco, veja ela esperando um pouco para poder resolver essa situação. Aconteceu alguma coisa grave aí entre vocês, que houve um término, houve um afastamento, mas essa pessoa logo logo vai trazer uma leveza para essa relação aí. Ela vai trazer uma notícia que vai deixar você feliz, você alegre, e vai tentar levar esse relacionamento com mais leveza. Aqui, para muitos que estão separados, vai haver uma volta, pelo menos para vocês conversarem, para tentar se acertar, tá? Por enquanto tem muitos bloqueios, tem muitos obstáculos, mas essa pessoa pensa sim em você, deseja te mandar mensagem porque tem sentimentos, tá? Senão ela nem esquentaria a cabeça, e vejo ela tentando-se tentando-se uma forma de... deiblar esses obstáculos para poder fazer um contato com você, para vocês poderem conversar. Aqui vai ter procura dessa pessoa apesar dos obstáculos, tá gente? E essa pessoa tem amor por você. Mas lembrando, não combinou com a sua, realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. A opção 3, a pessoa pensou em você e sente a sua falta. Tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, a minha eterna gratidão a vocês, e muita luz para todo mundo. Tchau.